Fala aí rapaziada, boa noite, meu nome é André Rufino, bem-vindo ao meu canal Rufino's Grill, canal especializado em churrasco. Rufo's Grill, você quer parar? Não, vamos embora, né? Então vai, começa de novo, vai, vem comigo. Fala aí galera, boa noite, beleza? Meu nome é André Rufino, bem-vindo ao meu canal Rufo's Grill, canal especializado em churrasco, que nós vamos fazer muitas receitas diferenciadas, beleza? Beleza? Quero agradecer aí, eu tô aqui no auditório, tem mais ou menos 700, 800 pessoas me acompanhando aqui. Dá um salve aí galera, uhul! Beleza? Tamo junto aí galera. Quero agradecer o Almiro do canal Churrasqueadas, Almiro de Moraes, e o neto do canal Bom Bife, estão aqui me acompanhando. Vocês podem não acreditar, firmeza, mas estão eles aí também. Também está aqui com nós Fausto Silva, o louco meu, tá aí Silvio Santos, com a galera aí, o pessoal da Globo, todo mundo me assistindo e dando apoio aí no meu canal, firmeza? Tamo junto galera, brincadeiras à parte. Vamos aí, hoje eu vou mostrar pra vocês uma receita que bombou na página do Facebook, o grupo Churrasqueadas, tá bom? Vamos fazer hoje aqui uma berinjela recheada com carne de linguiça desconstruída. Firmeza? Vou mostrar pra vocês o passo a passo desta receita. Aqui a galera, minha família, meus amigos, pessoal da empresa que eu trabalho, todo mundo aqui me acompanhando. Muito obrigado, viu galera? Vou explicar pra vocês aqui o procedimento para fazermos essa berinjela recheada. Esse pedaço aqui, vou jogar pra minha sogra que tá ali no chão. Cortar aqui ao meio, berinjela, corta ao meio. Certo? Agora nós vamos pegar aqui e fazermos corte quadriculado nessa berinjela, tá? Quadriculando, pra poder fazer com que o tempero entre até o fundo aqui, tá bom? Muito cuidado pra não cortar a pele da berinjela, tá? Então eu faço aqui, ó, eu procuro fazer assim, ó, medir a faca com o dedo aqui, ó, fazendo um limitador, tá? Pra não atravessar até o fundo. Bem simples o procedimento aqui, ó. Essa receita aqui é top. Às vezes você tá meio enjoado de carne, churrasco convencional, essa daqui é uma boa dica, tá? Mulherada adora, pessoal tem gostado bastante. Tá bom? Ó, veja só, ela fica desta forma, ó, meio quadriculada, ó. Vou mostrar pra essa câmera aqui, ó. Certo? Agora aqui, ó, eu gosto de colocar manteiga de garrafa, certo? E dá, já tem sal, né? E dá um temperinho sensacional. Aqui, ó. Bastante manteiga de garrafa. Agora eu pego e passo aqui, assim, ó, toda a extensão da berinjela, ó. Deixar ela com bastante, bastante manteiga. E veja só, a berinjela já absorve na hora, ó. Na hora já fica desta forma, ela enxuga. Agora nós vamos levar ela pra churrasqueira e eu vou mostrar pra vocês o passo a passo. Enquanto a berinjela vai pra churrasqueira, nós vamos tirar essa linguiça da tripa, temperar e depois rechear nossa berinjela, beleza? Berinjela já está na churrasqueira e agora nós vamos tirar essa linguiça da tripa, ou como o Chique no Masterchef fala, linguiça desconstruída. Tá bom? Vou fazer umas quatro, quatro linguiça, uns quatro bônus de linguiça. Que é bem simples, tá? Apertando assim, ó. Ela já sai. Bem simples. Isso aqui eu vou jogar pra minha sogra que tava no chão, pra mim só, né? Fica aqui do lado aqui, ó. Fica quieta aí, tá muito barulhão. Tá bom? Brincadeira, viu, sogra? Te amo. Isso aqui é só pra descontrair um pouco. Vou colocar mais uma aqui, achei que ficou pouco. Ó. Já só como fica aqui, ó. Tirei a linguiça da tripa, certo? Agora eu vou acrescentar aqui, ó. Um pouco de mostarda. Pouca coisa, tá? Mostarda é muito forte. Vou acrescentar um pouco de pasta de alho. Pouca coisa também. Agora eu vou colocar aqui, ó. Um pouco de tomate picado, menor do que para vinagrete, ó. Tomatinho picado. Sobrar um pouquinho aqui, ó. E aqui eu vou cortar um pouco dessa salsinha aqui na hora. Um pouquinho de salsinha. Porque essa salsinha aqui eu quis cortar na hora. Porque eu quero ela maior, mais rústica. Então eu vou mostrar pra vocês, ó. Um corte bem... Bem grosseiro mesmo. Certo ó, salsinha. Eu vou colocar aqui novamente ó. E aí aqui ó, só misturar todos os ingredientes. Vai virar uma pasta mesmo, tá pessoal? E fica bonito hein! Aqui não precisa de sal, nem pimenta do reino, nem outro tipo de condimento. Porque a linguiça já é temperada, tá? Lembrando que a linguiça já vem pronta. Certo? Ó, tem que esmagar bem. Agora pessoal, veja só. Olha como isso vai ficando bonito. Mexer bem aqui e tal. Olha como fica isso daqui ó. Beleza? Agora vem a parte melhor. Mussarela ralada, tá? Pode colocar uma quantidade generosa aqui ó. De mussarela. Já na massa, porque isso daqui vai... Vai derreter junto lá e fica espetacular. Beleza? Nem cachorro come porque não sobra. Vamos lá, mexendo de novo ó. Enquanto isso, nossa berinjela tá lá no fogo, certo? Vou explicar pra vocês o procedimento certinho. A berinjela tem que desidratar bastante, certo? Cozinhar bem aquela carne da berinjela pra não ficar maçuda. Certo? Ó, agora vou colocar um pouco de azeite. Aí ó, bom fio de azeite. O azeite aqui ajuda a dar uma liga nessa carne aqui ó, que estava bem solta ainda, certo? Se ela não ficar com uma liga melhor, ela não grunda na berinjela. Ó, vou mostrar pra vocês como isso aqui fica bonito ó. Olha aí, nessa câmera aqui. Aqui ó, legal. Beleza? Ó, vamos deixar isso daqui do lado. Vamos dar uma olhada como ficou a berinjela. Se tá pronto, se precisa de um pouco mais de tempo. Aí pessoal, como está a berinjela. Beleza? Esse procedimento, ó, ela vai ficando assim tostadinha mesmo. Tá? Fica desta forma aqui. Agora eu venho com o garfo aqui ó, e amasso bem ela aqui ó, certo? Amassando bem essa carne, essa massinha dela aqui ó, pra ela desengatar bem lá no fogo. Ó, vou amassando bem aqui ó, certo? Como ela fica aqui ó, e vou colocar mais um pouco na churrasqueira. A parte de baixo eu vou colocar pro outro lado, que a gente percebe que ela pegou mais calorias desse lado do que desse daqui. Mas ainda vai mais um tempinho lá pessoal. Vamos lá, vou levar pra churrasqueira. Pessoal, vamos ver lá então como ficou a nossa berinjela, ver se tá boa, se precisa de mais um pouco. Ainda precisa de mais um pouco, beleza? Ainda não tá o suficiente bom. Agora nós vamos amassar mais um pouquinho com o garfo, pra soltar um pouco mais essa carne da berinjela aqui, essa massinha. E voltar mais um pouco pra churrasqueira. Ó, aqui ó, aperta bem com o garfo. Eu gosto de fazer isso aqui ó, que ela espalma, ela fica mais aberta. E ajuda a soltar, ó. Tá? Mas precisa um pouco mais ainda de churrasqueira. Mas o cheiro já tá bom, viu? Porque ela está com manteiga de garrafa aqui. Olha lá galera, como fica ó. Dessa forma aqui. Nós vamos voltar lá, mais uns 5 minutos de churrasqueira e a gente já volta. Certo? Opa! Olha aí, já tá ficando bem tostadinho. Isso aí que a gente quer. Mas ainda precisa mais tempo de churrasqueira. Nós vamos amassar mais um pouco aqui com o garfo, ó. Tá vendo? O bagacinho vai ficando bem soltinho aqui, ó. Eu não quero retirar isso daqui. Eu quero apenas deixar ele bem assado. Só que como fica uma camada embaixo, ó. Se não ajudar com o garfo aqui, ela torra as pontas e não fica completamente assada, tá? Então você ajuda com o garfo assim, ó. E ela espalma, ela vai ficando bem aberta, ó. Aí tem gente em casa assistindo e falando assim, será que isso não vai cair? Não cai. Vocês vão ver o procedimento. Vamos voltar lá para a churrasqueira e daqui a pouco eu volto com vocês aí. Pessoal, vamos lá então ver como ficou a nossa berinjela grelhando, tá bom? Esse é um processo que demora mesmo, tá pessoal? Porque a gente tem que tomar cuidado para ela não queimar, fazendo aquele amassadinho no garfo toda hora e voltando lá. É um trabalho de paciência, mas que vale muito a pena. Vou lá ver como ficou. Aí, ó. Veja aí como ficou. Tá bom? Ó, já está bem tostadinha. Agora ela já está bem murchinha, ó. É assim mesmo que ela tem que ficar. Vou amassar mais um pouco no garfo e vou colocar a linguiça desconstruída aqui, tá bom? Tá quente pra cacete isso aqui, viu? Ó lá. Agora a gente termina de soltar. Pode ver que o bagaço não caiu, está tudo aqui, ó. Certo, ó. Soltando bem aqui, ó. Agora ela ficou bem, bem murchinha, ó. Certo, ó. É assim que ela tem que ficar, ó. Bem murchinha, tá? Tomando cuidado aqui que está bem quente mesmo. Agora, ó, é a parte da montagem. Vou recheá-la agora. Certo, ó. Deixa eu soltar mais um pouquinho aqui, ó. Eu gosto de deixar a casca como se fosse, assim, ó. A massa da pizza. E já o bagacinho da própria berinjela fosse o recheio. Ela fica desta forma aqui, ó. Tá bom? Vou colocar agora o nosso recheio. Tá bom? Olha aí, ó. Que é o seguinte, pessoal. Está bem quente. Toma cuidado para não se queimar quando for em fazenda em suas casas. Agora nós vamos pegar aqui, ó. O nosso recheio que tínhamos feito já um pouquinho antes. Vamos colocar aqui no meio e vamos apertar, tá? Ó. Vai misturando a carne da linguiça com o bagaço da berinjela. Tá? Cidação de queijo sarado aqui, ó. Isso aqui vai dar uma cor sensacional. Queijo derrete lá. Fica espetacular. Tá bom, pessoal? Eu postei esse trabalho meu no grupo do Facebook. Churrasqueadas. Tive 3 mil curtidas lá. Então resolvi iniciar o meu canal aqui, ó. Fazendo esta receita. Aqui, ó. Vou falar para vocês. Põe até o limite da berinjela aqui, ó. Porque a linguiça tem gordura. Essa carne, ela vai encolher lá. E vai ficar uma bordinha na berinjela. Tá bom? Enquanto isso, pessoal, vai lá. Aciona o sininho de notificação. Se inscreva no meu canal. Curte, compartilha. E me segue lá no Instagram. André Rufino Oficial. Olha que lindo, hein? Fala a verdade, hein? Aí, Netão. Já fiz uma dessa daqui. Bate aí, falando nisso. Ô, Netão. Caramba, mano. Tá aí, mano. Bate aqui, pô. Tamo junto. Aê, Almiru. Tamo junto, mano. Valeu. Olha aqui, ó. Obrigado por vocês estarem aqui, firmeza. Muito obrigado. Olha aí, ó. Que bonito, ó. Vou colocar mais um pouquinho aqui, ó. Que eu vi ali pela câmera que não tem aqui, ó. Ó. Que lindo, hein, ó. Olha só como isso daqui fica, ó. Isso é uma obra de arte. Isso aqui é ostentação. Isso é ostentação. Beleza? Agora aqui, ó. O procedimento eu vou colocar lá naquela grelhinha de fechar. Tá bom? Porque senão, esse recheio cai. O procedimento aqui, ó. É esse. Você vai ter que vir aqui com cuidado, ó. Na hora que essa linguiça começar a assar lá, ela já cria uma casquinha aqui e já não cai mais, tá lá. Então aqui é isso. Vamos voltar para a churrasqueira e quando estiver pronto eu volto com vocês. Pessoal, voltamos aí. Vamos ver como ficou a nossa berinjela, tá? Lembrando que ela foi para a churrasqueira agora com o recheio, com a linguiça já, tá? Ela ficou sete minutos com a linguiça virada para baixo, tá? E sete minutos virada com a casca para baixo. Vamos ver como ficou? Olha aí, que coisa linda, hein? Olha aí, sensacional. Olha só. Isso é top, hein? Tirar devagar aqui, ó. Porque o queijo cola um pouquinho aqui, ó. Bem pouquinho. Ô, louco! Sucesso meu, olha aí, bicho, ó. Vamos ver. Vamos mostrar para essa câmera aqui, ó. Como ficou. Olha aí, hein? Se liga, hein? Que bonito, hein? Ô, papai, que delícia! Cortar aqui, ó. De leve para não destruir o meu trabalho, ó. Aí, ó. Já começou. Olha lá, vou colocar aqui para essa câmera aqui, ó. Como ficou. Sensacional. Aí, pessoal, olha que lindo, hein? Servir um aqui, ó, para o... Pega aí, Netão. Você nunca fez aí no seu canal esse aí, ó. Pega aí, Almirô. É, eu estou ligado. É bom. É bom. Ó, olha como ficou bonito aqui, ó. Ficou bonito demais isso, hein? Sensacional. Cortar devagar para não destruir, ó. Mas é bom demais, hein, pessoal? Ó. E aí sempre tem aquele cara chato. A gente posta as coisas, o cara fala, Para mim churrasco é só carne. E acha que só ele come churrasco de carne. Todo mundo come churrasco de carne. Isso aqui é um trabalho diferenciado. Firmeza, pessoal? Peço aí que vocês me sigam. Compartilhe, acione o sininho de notificação. Se inscreva aí no meu canal, pessoal. Me ajuda aí. Dá essa força para mim. Olha só a receita que eu estou compartilhando com vocês. Tem tanta gente ruim nesse Facebook aí, meu. Vocês seguem e não vão seguir eu. Se liga isso aqui, vamos ver se ficou bom. Obrigado, senhor. Top demais. Pessoal, muito obrigado. Para essas e outras receitas, me siga aí em todas as redes sociais. Dá uma fortalecida para nós aí. Nós somos correria. Tamo junto aí. Firmeza? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima.